Bom, muita gente estava esperando até que a Daniela Lima tivesse sido afastada da Globo News. Eu, particularmente, não estava. Acho que é triste quando um jornalista tem sua opinião e é tolhido por isso. Ela é partidária, todo mundo sabe que ela é petista, militante, é uma lulista declarada. E ela tem o direito, só precisa admitir, só precisa abrir. A própria Rede Globo tem que abrir sua opinião, dizer a que veio. Não ficar com essa história de que sou imparcial. Cobrar a imparcialidade dos outros quando ela própria, a emissora, não é imparcial. Cobrar de alguns dos seus profissionais, enquanto que outros estão ali para fazer o puro proselitismo político, o puro discurso de militância partidária, petista, como é o caso da Daniela Lima. Ela foi afastada dois dias da programação da Globo News, coincidentemente, depois de uma discussão ao vivo com o Fernando Gabeira e com a Leilani Neubert, por conta de opiniões sobre a punição do CNJ aos desembargadores federais do TRF4, especialmente o desembargador Thompson Flores, quando ela disse que, claramente, que ele tinha sido afastado porque tinha feito uma condenação contra o Lula. Ele foi um dos magistrados que ampliaram a pena atribuída por Sérgio Moro, ao então condenado, hoje ex-presidiário e descondenado suposto presidente da República. E aí o Fernando Gabeira interrompeu, disse que parecia que ela estava dizendo exatamente aquilo, que não tinha uma coisa a ver com a outra, ele não foi punido por conta da sentença do Lula. E aí a Leilani Neubert entrou no ar logo em seguida, nós já mostramos isso aqui no canal, inclusive o vídeo da discussão, afirmando que não se pode fazer programa jornalístico movido pela paixão política. Bom, ela não apareceu quinta no ar, não apareceu sexta também, e aí começou, a revista Fórum, petista, chegou a declarar que ela tinha sido afastada, condenando a Globo, fazendo críticas a Globo, que ela tinha sido afastada exatamente por conta de suas convicções políticas e seus comentários. Mas a própria Daniela Lima veio a público nesta segunda-feira, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, dizer que estava de volta, inclusive anunciando no Twitter o maior avanço de Lula sobre a classe média, que é um programa que ele está lançando, dando dinheiro aí para todo mundo, supostamente criar microempreendimento individual, a MEI, microempresa individual. Mas bem, está de volta a Daniela Lima, e justamente no dia da sua volta aparece um vídeo dela, em que ela confere aí uma entrevista para uma outra jornalista, Thaís Oyama, que ela, não sei se ela tem uma convicção lulista, mas pelo menos eu sei que ela é anti-bolsonarista. Ela fez aquele livro, A Tormenta, onde ataca o Bolsonaro ali de todas as formas possíveis e imagináveis. Então ela dá uma entrevista para Thaís Oyama, dizendo realmente que já foi chutada por petistas no tempo em que a imprensa era chamada de PIG, partido da imprensa golpista, e não de comunista, como é chamada hoje, porque hoje a imprensa brasileira é tida como uma imprensa comunista. foi o que ela colocou, e vamos assistir, eu volto na sequência para fazer um comentário dessa fala, mais uma fala infeliz da Daniela Lima. Eu, eu, apanhei, apanhei fisicamente num evento do PT, quando a imprensa era chamada de PIG, partido da imprensa golpista, e não de comunista, como ela é hoje. Dessa vez você apanhou literalmente. Nesse episódio foi literal? Foi. Tomei um chute. Um chute, quem me salvou foram os seguraços do hotel onde estava ali, onde aconteceu o evento. Pois bem, o que disse a Daniela Lima é um absurdo, é uma abjeção, mais uma vez. Quer dizer, ela quer dizer que foi atacada por petistas e depois virou petista. Ou seja, ela quer dizer que não é uma militante política no ar. Ela quer dizer que não faz militância política em favor do Lula e do PT, porque teria sido em algum momento ali atrás, bem recentemente, aí pelos anos 2015, 2016, chutada por petistas ao tempo da imprensa golpista. Vê-se que é uma fala tipicamente golpista. Se pode se dizer assim, não sei qual é o objetivo da Daniela com essa fala, mas é uma fala ridícula. Quer dizer, como é que eu apanho do PT e depois vou fazer militância para o PT? Mais provável é que essa surra, é que essa agressão, não tenha acontecido nos termos que ela disse. Ou então que tenha sido o caso isolado de um determinado elemento, não do PT, mas da esquerda, ou um determinado elemento que não tinha nenhuma vinculação política ou partidária, ou também vinculação ideológica, e a tenha agredido por conta de suas posições, muitas vezes infames no ar. Mas de todo modo é preciso que se respeite os contrários. A Daniela Lima, com todas as suas contradições e absurdos, clama por respeito. E não vamos descer ao seu nível, sem dúvida.